Ok pessoal, bem-vindos à maratona de conquistas ou tentativas de fazer conquista aqui nos jogos de loja Microsoft. Eu sou o Leonardo Gonzaga, pra quem não me conhece está chegando agora no canal. Ok pessoal, então vamos lá. Vamos começar com o primeiro vídeo de hoje, School of the Slung. É, olhando lá em cima, pequenininho, tendo um gigante aqui, né? Foda. Hoje em dia é foda as coisas. Mas vamos lá. É, é, Microsoft Studios. O que que foi isso? Ok pessoal, é muito importante que vocês apertem sim. Por que vamos lá? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?